Sobre esse assunto, vamos conversar com o José Maria Trindade, comentarista do grupo Jovem Pan. Zé, dois assuntos. Começo então com a notícia que o TSE deu prazo de cinco dias para Jair Bolsonaro apresentar a defesa e as justificativas em relação à participação dele nas celebrações do 7 de setembro. Que tipo de justificativa você entende que Jair Bolsonaro deve apresentar para a corte eleitoral? E você vê possibilidade de algum tipo de sanção por parte do TSE a Jair Bolsonaro, a campanha de Jair Bolsonaro? Não, Daniel. Mas esta eleição é altamente judicializada. Na última entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu ao Correio Brasiliense, a jornalista Denise Rotenburg, ele foi muito claro de que o 7 de setembro é um divisor de águas na campanha. E isso indica que ele não vai aceitar facilmente qualquer reprimenda, porque trata-se de apoio popular. É definitivo, né? Foi um apoio muito maciço. Isso significa votos? Isso significa a eleição garantida? Não, mas significa um fato muito importante. Um apoio popular que eu nunca vi na história política do país. As pessoas que foram, evidentemente, às ruas, não foram pagas por nenhum instituto público e nem mesmo a organização deste ato paralelo ao desfile tradicional, oficial, de 7 de setembro, né? Isso não foi pago pelo governo. Ele retirou a faixa presidencial e foi exatamente para esse movimento popular. E isto é definitivo mesmo. O 7 de setembro mostrou que o presidente tem um apelo, tem um apoio popular importantíssimo e isso não se pode discutir. Repito, não significa uma eleição já garantida, mas significa o apoio muito importante. Sobre essa fala do ex-presidente Lula, comparando o apoio às famílias brasileiras a um ato de supremacia, a ideia que ele tem de sociedade e a ideia que ele tem de família. Agora, veja bem, o presidente Jair Bolsonaro me disse que está preocupado não só com estas ações, é um cerco jurídico, né? Mas também sobre a possibilidade do registro da candidatura dele. Não houve ainda a confirmação do registro. Isso será julgado no Tribunal Superior Eleitoral. E ele desconfia. Por que marcaram só para depois de 7 de setembro? É que se houvesse uma falha nesse apoio popular, o registro dele estaria em risco. É isso mesmo. O TSE só decidiu julgar o pedido de registro da candidatura dele depois desse movimento de 7 de setembro. Agora, não é só a Justiça Eleitoral que foi acionada. O Supremo também foi e o ministro Ricardo Lewandowski aceitou o pedido de um deputado do PDT, do PSB, né? Para, daqui de Brasília, para investigar peculato nesse processo. E agora isso está nas mãos do Ministério Público. Era um caso do ministro Ricardo Lewandowski simplesmente rejeitar o pedido. Mas é um cerco jurídico e esse é um quadro importante da disputa atual, né? Onde o advogado tomou uma importância muito grande.